Hello, students! Eu voltei com a nossa revisão em inglês. Yes, students. Students, do you remember, vocês se lembram dessa família que a gente leu a história? Lembra? Aqui é a mother, aí vocês tinham que desenhar quem faltou, quem faltou aqui? O father. Aí tem aqui, ó, sister, tem o brother. Vocês se lembram? Yes? Então, agora, olha, o exercício, o próximo exercício está falando deles. Look, take your workbook, pegue o seu livro de inglês, o workbook, o livro de exercícios, yes, and open on page 21, page 21, ó, page 21. Exercise 16, o exercício 16, yes, take your pencil, yes, pegue o seu pencil, yes. Olha, students, esse exercício a gente só vai ligar, ok? Ó, aqui tem she's, aqui tem he's e aqui tem they are, ok? Yes? Então, ó, ela é, she's, ela é o quê? My brothers, meus irmãos, ela é my mom, ela é my sisters, minhas irmãs, ou ela é my father, ela é meu pai? Não, ela combina com o quê? She's, combina com o quê? Com o feminino, só que aqui tá no singular, ela é. Ela é o quê? My mom, minha mãe. She's my mother, she's my mother, ela é minha mãe. Ela só combina com mother, yes? Porque ela é minhas irmãs? Não, elas são minhas irmãs, yes? Então, esse aqui, ó, é ela é, esse aqui é ele é, e esse aqui, ó, eles ou elas são, yes? Então, ó, she's my mother. Então, vocês vão ligar she's no my mother. Oh, a gente tá praticando aqui, ó, a leitura, yes, dos vocabulários em inglês. Agora, pro próximo, he's, ele é meus irmãos? Não, tá no singular, se é ele é, só pode ser um. Então, he's my sister, ele é minhas irmãs? Não, he's my father, ele é meu pai. He's my father, é, ele é o meu pai, só tem um pai, yes, aqui no exercício, não é? Então, he's my father, yes, he's my father, ele é o meu pai, he's my father, yes? Agora, tá no plural, ó, eles são, eles e elas, a gente fala em inglês they, they, são eles e elas, os pronomes em inglês. They are my brothers, eles são meus irmãos? Yes, pode ser, porque o they significa eles e elas em inglês. Então, they're my brothers, eles são meus irmãos, yes. E também o they're pode ser o quê? Elas são minhas irmãs, porque o they significa eles e elas em inglês, ok? Então, they're my sisters, pode ser também. Então, o último pode ser dois nomes. My brothers and my sisters. Yes, students. Então, agora vamos passar para o próximo exercício. Se você não terminou, stop the video, pause o vídeo e faça o exercício. Depois, despause e a gente corrige. Yes? Agora, vamos para o próximo exercício. Exercício número 17. Ó, o exercício 17. Ó, look, match and say. Olhe, ligue e diga, ok? Lembra a família que a Tietchan acabou de mostrar da história que a gente leu em inglês? The story, yes? Olha, a gente vai ligar aqui, ó. Lembra? Boy, girl, man and woman. Yes? Man é o quê? É um homem. E woman, uma mulher. E boy, é um menino ou um garoto. E girl, é uma garota ou uma menina, em inglês. Yes? Então, vamos olhar. Look at the pictures and Matt. Vamos olhar as imagens, as figuras e ligar, ok? Ó, aqui tem a metade de um face, a metade de um rosto. E no outro tem a outra metade. Então, a gente vai ligar, combinando os rostinhos certos. Yes? A gente fala rosto em inglês, face. Ó, temos o Facebook. Yes? Viu como a gente encontra inglês em todos os lugares? Inglês é muito legal de estudar, você não acha? Yes, of course. Olha só. Então, nós temos aqui, ó. Woman. Essa aqui é o quê? Era a mother, não é? A mother é o quê? Já é um adulto. Então, a gente chama de woman. Então, vamos ligar a outra parte da woman? Qual é? É essa? É essa? Essa ou essa? Match. Ó, tá bem aqui no final. E essa aqui é o quê? É woman. Yes? Letter A, nós temos o man. Letter B, nós temos girl. Letter C, woman. And letter D, o boy. Então, essa aqui é o quê? O woman. So, match. Letter C. Letra C. Agora que vocês entenderam o exercício, respondam todos e ligue. E para usar o vídeo, stop the video, que a teacher vai voltar corrigindo. Ok? So, stop the video. Meus dedos estão mexendo. My fingers are moving. Então, é porque você já despausou e você já fez o exercício. Então, vamos corrigir. Yes? Let's go. Let's go. Então, olha só. Students. Vamos corrigir aqui. Nós temos o number one, number two, number three, number four. Yes? Number two. Olha, essa é a metade de uma girl. Yes? Que é a sister dele lá na história, não é? Então, a metade da girl. E a outra metade do rosto dela. Está onde? Aqui, ó. Em cima. Vamos ligar. E essa girl, que é a sister também deles, a gente vai ligar onde? Na letter A, letter B ou letter G? Qual, students? The first picture, e aqui, ó. A primeira figura, a gente vai ligar na letter B. The girl é uma girl. She is a girl. Ela é uma garota. She is a girl. Yes? Let it be. Look, student. Yes? E aí, acertou? É claro que você acertou. Of course. You are very smart. Congratulations. Number three. Lembra que era o brother dele lá na história? Ó, o brother aqui, ó. E a outra metade do brother? He. He. Yes? E ele é o quê? He is a man ou boy? Ele é um man ou um boy? He is a boy. Yes? Ele é um boy. Então, letter G. Yes? Ok? Agora, a última aqui, ó. Look at the picture. Lá na história, ele era o quê? He is a father. Ele era o pai. Father. Yes? Então, a outra metade do father está aqui, ó. Na terceira figura. The third picture. E a gente vai ligar ele onde? No man. He is a man. Ele é um homem, já adulto. Não é? He is a man. So, letter A. Na letra A. Yes, student. E agora, no último exercise, the last one, o último. Aqui está falando, this is my family. Então, desenha a sua family aqui. Toda a sua family. Your mother, your father, your brothers and your sisters. Ok? Desenha toda a sua família. Se você tem um pet, um animal de estimação, desenhe aqui também o seu pet. O seu animal de estimação pode ser um dog, um cat, um fish. Vocês vão me dizer qual é o animal de estimação. E para completar esse exercise, a Tietchan vai deixar um vídeo da família dos animais. Yes, the animals families. Os animais também têm uma família, não tem? Então, vocês vão ver alguns Some Animal Babies. Ai, so cute! Vocês vão ver também algumas famílias aí, ó, dos animais. Ai, so cute! É tão lindinho, tão fofinho. Vocês vão assistir os vídeos dos animais. Só para assistir, para ver também o nascimento de alguns babies, de alguns animaizinhos, de alguns filhotinhos. Yes? So, student, I love you so much. Bye, bye! I love you so much! Bye, bye, student! Bye! Watch the next video. Assistam o próximo vídeo. Vocês vão amar. It's very cute! É muito fofinho! Bye, bye! Bye, bye!